E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. Dessa vez eu troquei o microfone. Vocês estavam reclamando que estava muito baixo e aí eu fiz os testes e estava baixo mesmo. Eu tive que trocar de microfone. Eu usava um fone de ouvido com microfone embutido. Agora eu estou usando um microfone muito desconfortável, que é um microfone velho lá que eu tinha, mas porém está funcionando muito bem. É bem desconfortável, mas tudo para os meus viewers. É, viewers que falam, sei lá. Enfim, para o meu público. Então, vamos começar aqui um novo mundo no DinoMod. Eu vou falar mais sobre ele e é isso aí. Na verdade o nome dele não é DinoMod, mas eu prefiro falar DinoMod. E hoje eu vou explicar um pouco mais sobre ele, assim como que faz as coisas, entendeu? Como... Enfim, eu vou explicar o mod. Então eu dei um corte ali porque estava demorando para carregar. Então a gente nasceu aqui, meio neve, meio floresta e meio deserto. Bem crazy beach. Como vocês podem ver, eu estou com a skin do Crysis 2, com o Nano Switch. Eu acho muito legal esse jogo, porque eu estou quase zerando o Xbox 360. Enfim, então vamos começar. Como todo começo que eu começo. Nossa, isso ficou... Leonasmo. Enfim, a gente começa fazendo uma pequena torre para a gente se localizar. E agora, como todo mundo começa, ou pelo menos deveria começar, vamos recolher nossa madeira. Eu vou cortar aqui, quando eu tiver recolhido um pouquinho de madeira, eu volto. Enfim, peguei aqui bastante madeira, daí meu machado acabou de madeira. Vou fazer agora um picareto de madeira para a gente pegar pedra, fazer um machado um pouco mais evoluído. Enfim, agora vamos achar pedras, stones, cobblestones, moz, moz, stones, stone. Opa, vamos matar essa galinha. Vem cá, galinha safada. Sua galinha. Opa, duas penas. Grande bosta. Enfim, galera. O Dinomod, uma coisa muito importante para o crescimento dos seus dinossauros, é carne de galinha crua. Crua, cru, crua. Então, eu dou a dica para vocês de recolherem bastante... Acho que é melhor eu fazer uma espada, né? Eu dou a dica para vocês de recolherem bastante carne de galinha crua, carne de porco crua e carne de vaca crua. Qualquer tipo de carne crua. Então, agora a gente... Eu vou fazer um alojamentozinho aqui, bem meia boca, para a gente passar a noite. E carne crua vai ser muito essencial. Nesse mod. E eu vou explicar já já porquê. Ah, e ferro também. Ferro é bem essencial. Eu não vou explicar agora, porque eu não sei se eu vou achar ferro ou posso. Então, eu vou abrir nessa casa que eu vou explicar. Com o frango cru, você faz um balde, coloca o frango em cima e o balde embaixo. Vai fazer uma sopa de galinha crua. Entendeu? E como se a galinha ficasse dentro do balde. Quando você pega esse balde de galinha e assa ele no forno, Ele se transforma numa essência, que eu chamo de suco de galinha. O nome é bem engraçado. Suco de galinha, nada a ver, mas eu acho engraçado. Ele se transforma em suco de galinha. Esse suco de galinha é um vidrinho, só que na hora que você faz isso, você assa, você perde o balde. Então, por isso que eu falei que vocês precisam de bastante ferro. Esse suco de galinha faz com que seus dinossauros cresçam um level instantaneamente. É como se fosse um Harry Candy no Pokémon, se é que vocês entendem. Ele dá um level pro seu dinossauro instantaneamente. Ou seja, o Terodacto, por exemplo. Eu acho que no level 8, você pode montar pra voar nele. Com oito suco de galinha, você faz isso em segundos. Só que tem uma coisa. Ao você der esse suco de galinha, ele vai crescer e vai ficar com fome. Então, você dá um suco de galinha, alimenta ele até a fome dele encher, depois dá outro e vai assim. Porque senão, por incrível que pareça, o animal morre de fome. É bom também vocês estarem recolhendo essas plantinhas aqui. E os saplings que caem da árvore. Geralmente eu jogava tudo fora, mas como a gente tá com esse mod, os saplings vai ser uma coisa importante. Porque os herbívoros comem esse sapling. Enfim. Agora que a gente tá evoluindo, vamos fazer uma picareta de Preda. E os saplings e essas florzinhas vai ser muito importante. Semente, seeds, também dá pra alimentar os herbívoros. Somente no alimentador, isso não diretamente. O que você pode alimentar os herbívoros diretamente é trigo. Você põe na mão e clica. E você alimenta diretamente. E... Eu acho que só. Outra coisa que é importante antes de estarem recolhendo, alguns cactos. Quatro ou cinco no máximo. Você vai pegar o cacto e vai assar ele no forno. Eu vou até ver ali se a gente achar já uns cactos. A gente tá meio no deserto. Se bem que é um deserto bem misturado com floresta glacial. Enfim, deixa eu fazer uma... Floresta glacial. Deixa eu fazer uma espada de pedra que a gente já recolhe umas galinhas. Frango frito. Pena que não tem como eu pôr a imagem, mas... O jeito que eu tô com o microfone tá muito engraçado. Tipo o Silvio Santos. Ele é um microfone daqueles que tem base. Que você coloca... Na frente, assim, de onde você vai falar. Só que a base dele quebrou. Então ele tá só aquele canudo reto, assim. E aí, pra ele não ficar caindo e eu poder usar as duas mãos pra jogar. Eu coloquei ele dentro da camisa e estou pressionando ele sobre a mesinha. Tipo, é meio estranho. Não dá pra explicar, mas... É engraçado. Mas enfim, como eu disse. Qualquer coisa, pelos meus públicos. Assim dizia. Enfim, eu vou catar aqui um pouquinho de frango assado e alguns cactos. E volto em seguida. Então galera, eu voltei. Eu consegui aqui mais umas galinhas. Consegui aqui sete cactos. Tive que andar um pouquinho até chegar lá nos cactos. Mas, tudo bem. Agora a gente vai fazer uma básica fornalha. Vou fazer duas, porque eu gosto de fornalha. Porque eu coloco várias coisas pra sentar mais de tempo. Se bem que aqui não vai ser nossa casa. É só um alojamento provisório. Agora a gente coloca mais madeirinha e põe pra esquentar o cacto. E enquanto isso, eu já vou fazendo aqui uma mina. Ah, outra coisa importante também. Deixa eu ver. Ah, tá no easy, certo. Eu não gosto de jogar muito mais do que o easy. Porque eu sou meio cagão. Nesses tipos de jogos. Tenho medo, assim. Assurto fácil. Tipo, você tá de boa no silêncio da noite. De repente, na hora que você sai, você escuta um esqueleto dando uma flechada. Assim, eu assusto. Você pode estar achando, sei lá. Qualquer coisa. Mas, eu acho que não entendi. Então, eu gosto de pôr um pressur plate aqui. Porque eu sou meio folgado. Então, na hora que eu... Algo deu errado. Tem isso. Estranho. Mas, tudo bem. Porque quando você vai sair, você pega, passa e já sai. Quando você vai entrar, você só pega, clica pra abrir. E desfecha automaticamente. Ok. Eu fiz cactus green. É isso aqui que era o que a gente queria. Ah, antes... Deixa... Ah, calma aí. Deixa eu fazer um outro machado de preda. Olha, eu tô brincando. Eu sei que é pedra que se fala, mas... Enfim, não sei o que eu tô falando. Mas, vamos pegar aqui uma madeira pra gente fazer carvão. Como vocês já sabem, nessa nova atualização 1.1... Tá caindo maçã das árvores. Com uma certa probabilidade. Até agora não caiu nenhum. É. Não caiu nenhum. Mas, eu achei legal isso. Então, vamos pegar aqui algumas árvores. Pra quem não sabe, acho que... Bastante gente deve saber. Aí, galera, voltei. Eu nem lembro onde eu parei. É aquele meu pai. Veio que encheu o saco de eu... Enfim. Veio que falar. Chamar eu pra ela apertar umas panelas lá. Enfim. Pra quem não sabe, se você pôr a madeira embaixo... E pôr madeira de árvore direta, ela faz carvão. Não é um meio muito... Como se diz... Compensante. Mas, em casos de emergência. E aqui, galera, ó. Comecei a dar uma cavadinha aqui pra baixo e achei fóssil. Ou seja, o negócio que você pega pra fazer o... Pra dropar os fóssil. Porém, só dá pra minerar... Com picareta de iron. De ferro. Então, como a gente não tem... Ah, achei carvão aqui. Que desgrame. Como a gente não tem, a gente não vai poder minerar agora, gente. Eu vou deixar ele ali. E depois a gente minera. Eu vou pegar aqui e dar mais uma exploradinha nessa caverna... Nessa caverna, não. Dar mais uma escavadinha pra baixo. E ver se eu acho iron. Se eu achar iron, eu volto. Ai, galera, achei iron aqui. Deve ser bastante. Eu vou... Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. É, oito iron é bastante. Não sei o que a gente tava aqui... Acho que eu deixei o carvão pra trás, não. Tampar aqui e tampar ali. Como se diz... Esquenta... Dá uma esquentadinha no iron. Não sei se o carvão aqui já tá pronto. Vou usar o próprio charcoal. Acho que ele é a mesma coisa que o outro carvão. Eu acho. Posso estar enganado. Enfim, com o Cactus Gling a gente faz o Feeder, que é o negócio que alimenta, só que a gente não tem material suficiente, necessário pra fazer. Precisa de vidro e botão, o botão, o balde, entre outros. Vamos anotar estadinha nessa espada de ferro. Ai, caramba. Nossa, essas aranhas sempre me assustam, mano. Puta merda. Sempre cai aranha do céu, mano. Impressionante. Esqueleto também vem do nada. Ainda fica dando uma de camper. E a aranha, que eu não tô conseguindo acertar. Beleza, um esqueleto e uma aranha na minha cola. Aranha já foi. Opa, outro esqueleto chegou do nada. Pô, é o mesmo. É o mesmo. Se chegar um Creeper, ferra tudo. Eu dei Creeper, galera. É um bicho filha da mãe. Olha ali, já tem bambu. Bambu é bom, porque ele serve pra alimentar os animais também. E ele faz papel e açúcar pra fazer poção. E o papel, eu lembro que tem alguma função importante nesse mod. Mas eu não consigo me lembrar qual. Enfim, crítico, crítico. Como vocês podem ver, não tá parecendo aquelas bolinhas de crítico. Porque eu tirei... Pra dar menos leg, eu tirei movimento. Quando eu corro, meu carinha fica normal. Não fica tremendo a mão dele. Ih, tô com fome, não dá pra correr. Mas eu tirei... Olha lá, eu tô correndo e a mão dele tá normal. Porque eu tirei. Mas eu não sei nem por que que eu tô com medo de matar os bichos. Porque eu tô com o Nano Switch, né? Que é o traje do Crys. Então eu não soustimei de nada. Aquele traje é o capeta e pessoa. Enfim, vamos lá ver se nosso ferro já esquentou. Jump Shot! Esquentou. Agora a gente pega. Vamos fazer uns gravetos. O que eu fiz. Gravetos. E caretas. Desculpa aí, galera. Outro problema técnico. Eu pode me chamar de novo. Eita, pega. Enfim, o que mais que falta? Temos três. Será que a gente faz um machado? A madeira vai ser importante. Ou fazemos um balde. Eis a questão. É um machado, vai. Então vamos pegar com a nossa piquex de Iron. Pode ir mais, tu acha? Vamos gastar esses charcoal logo. Charcoal. Charcoal. Vamos pegar aqui o fóssil. Opa, caveira que não serve pra... Não, serve pra alguma coisa. Relique Scratch. Eu quero esses biofóssils. Essas caveirinhas aqui, ó. Isso sim é importante. Essas Relique Scratch aqui, não serve pra quase nada. Osso. Galera, nesse mod vocês vão conseguir muito osso. E muito bone meal. Facilmente. Vamos continuar aqui cavando, cavando e cavando. Tampar aqui, porque eu tô tensa. Então eu vou cavar, se eu achar mais alguma coisa interessante, eu volto. Aí galera, achei uma outra coisa interessante, que é essa terra aqui que congela. Então, quando você quebra, você vai ganhar um item. E que eu tenho mais terra que congela. Então quando tá congelado, se eu pôr uma tocha, descongelo. Se eu pôr uma tocha aqui, as duas terras congeladas vão virar terra normal. Entendeu? E aqui eu achei mais fossa. Vamos ver. Opa, ferro ali que eu já vi. Nada de interessante. Vou continuar cavando aqui. Se eu achar mais alguma coisa, eu volto. Aí galera, tá de dia. Eu tô com fome. E eu vou pôr aqui. Consegui bastante carvão. Vou colocar aqui meu ferro pra cozinhar. Aqui eu vou colocar duas galinhas. Essas galinhas aqui eu vou usar. E pôr madeira pra esquentar elas. E vou sair aí pra caçar porco. Que a carne de galinha eu vou usar. E eu preciso de carne de porco ou carne de vaca. Então vamos procurar aqui uns pigs. E umas cows. 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 Tenso. Enfim, tô meio hit porque eu tô com fome. E se eu não achar uma carne urgentemente, eu vou ter que botar lá em casa. Droga. Tá bom. Já sei que eu tô com fome. Tá bom. Para de dar hit. Droga. Põe minha casa. Uou. Minha casinha. Meu acampamento. Já. Filipe todos pra mim. Preto. Tenso. Então o que eu vou fazer? Ai, comi. Então agora. A gente vai fazer uma coisa importante. Uma cartinha table. E. Eu não tenho. Eu não tenho livro. Ah não, não é livro que eu preciso de um. Como se diz no português. No. Inglês. Lendo no português. Eu preciso de um papel. Mas eu preciso de um paper. Então eu vou ali catar aquela cana de açúcar que eu vi. Ai. Nossa, que piada besta. Fala de papel, paper. Enfim. Vamos chegando aqui. Desvisando no gelo. Vou catar com o machado. Eu quero que ele acabe logo. Pronto. Opa, tem mais ali. Ah, dá pra gente construir uma casa na praia. Que tal, galera? Uma casa praia. Caiu um bambu na água. Deixa eu ter que estar aqui. Vamos voltar pra nossa house. Doctor house. Nossa, minha espiada hoje tá tenso. Aquilo ali é uma galinha? Hum. Galinha, prepare-se para morrer. Obrigado, obrigado. Ovos. Cogumelos. 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 Olha. Uma coisa que eu tenho. Chamos chegando e... Tá, tá, tá. Eu tenho aqui uns aqui ferro. Eu preciso mesmo. Papel. Paper. Primeiro inventado. Começando a lotar já. Com o paper. Você coloca crafting table embaixo. Um paper em cima. Faz uma archaeology. Archaeology. Working bench. Então, vou colocando tudo aqui nesse alojamento. Depois a gente, sei lá. Muda de lugar. Então, vou colocar as reliques cards aqui. Eu preciso de um analyzer. Um analyzer. Um. Vou colocar esse ferro aqui. Esperando o ferro esquentar. Beleza. Então, eu preciso também fazer um baú. Um baú. Enfim, galera. Só um minuto aí que eu esqueci como faz o analyzer. Aí, galera. O analyzer é assim. Precisa de quatro ferros. Um biofóssil. E um reliques scrap. Que eu coloquei aqui. Aí, você pega na sua crafting table. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Em cima. E embaixo. Dá algo sem ferro, olha. Analyzer. Agora, a gente pega aquele biofóssil. E coloca aqui pra analisar. E torce pra sair um DNA. Então, galera. Agora, agora. Eu vou fazer... O que eu quero fazer mesmo? Precisa de dois ferros. Quatro vidros. E um balde. Então, a gente vai deixar o vidro fazendo aqui. Então, se for possível, pôr alguma coisa pra madeira, né? Pra economizar carvão. Vamos fazer o balde. Temos que encher o balde com água. Depois, encher o balde com água. Vamos ver se nosso vidro ficou pronto. Vamos ver o nosso analyzer. DNA de plesiosauro. Pesiosauro. Interessante. Então, a gente precisa de duas carnes cruas. Acho que... De galinha. Galinha, eu acho que dá, mas... Ah, não vou pegar mais frango. Dá-me-se. Então, a gente pega... E... Deixa eu ver... Isso não é que não. Ah, precisa de um cactus ruim. Nosso vidro está pronto. Então, a gente pega e coloca vidro, 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 vidro. Cactus green, balde de água e ferro. Vai faltar um, droga. Ferro, ferro, ferro. Balde de água, cactus green, vidro, 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 vidro. Cultivate. Ah, o balde de água volta. Tinha esquecido disso. Então, a gente pega e coloca dois frangos aqui e o DNA de plesiosauro. Pra garantir, acho que vou ter mais um. Beleza. Agora, vocês vão pegar aqui o frango. Colocar... Balde embaixo, frango em cima. Dá a sopa. Coloca a sopa pra dar uma fervida. E teremos o suco de galinha. Enfim, agora eu vou matar... Tá nevando, que massa. Tá nevando, tá chovendo. Ah, tem razão. Quando a chuva no gelo, vira neve. Tensa. Então, vamos aqui caçar alguns bichos pra acabar logo essa espada de pedra. E eu tô com fome. Tô com HP baixo. Não, não é uma boa ideia. É matar dois demais. Pinta bichos. Tá no início. Ué? Tem essa, mamulinha? E tem uns ovos, né? Tá muito longe. Galera, eu vou sair aqui procurar uns porcos e umas vacas. E matar uns bichos que aparecem no caminho. E depois eu gravo quando estiver aqui na minha casa. Fui. Aí, galera, eu tô voltando aqui, mas tem muito bicho seguindo eu. Três Creepers. Ainda bem que o esqueleto soltou o zumbi. Aqui eu sou protegido. Creeper idiota. Enfim, eu consegui aqui... Aqui, o suco de galinha. Consegui aqui bastante coisa. Três Creepers. Eu acho que melhor eu quebrar isso aqui. Eu tô com medo. Deixa eu ver como é que tá nosso cultivante. Meu Deus, acho que vai faltar. Cara, eu tô com medo de faltar aquele Creeper. E ele explodiu. Então, eu acho que já sei o que eu vou fazer. Nossa, que legal. Ele explodiu. Matou o amigo dele, mas não danificou aqui. Isso foi extra. Então, aqui temos umas carnes. Não vou... Vou assar só os bifes. Deixa os pork chops. E as is how... Broca. Eu não sei se o halbif serve aqui. Ah, é que seja. Eu vou assar os pork chops. Cadê o charcoal? O charcoal vai ser tudo. Acho que aqui o nosso ovo tá pronto. Falta bem pouco. Aqui eu consegui bastante itens. Deixa eu guardar aqui. Tenso. Vou jogar essas para fora. Saco cheio. Mais ou menos. Já sei. Um esqueleto ali. Vou atrair ali pra mim. Um milho de casa. Fazendo uma armadilha. Vem cá. Ele está com medo. Então, vamos mostrar pra ele quem é que manda aqui. O filho da mãe. Quase que eu morri. Meio coração de vida. Deixa eu ver se o meu pork chop tá frito. Seja. Tá bom. Vou colocar ali mais um carvão ali. Vai ser um desperdício do caramba, mas melhor que nada. Opa, encheu. Vou guardar aqui o que a gente pegou agora. E eu não cacei ovelha pra fazer a cama. Legal. Nota 10 pra mim. Aqui, nosso ovo de plesiosauro. Esse bicho aqui, no meu outro mundo. Já tentei criar três desse daqui. Os três morreram de causas indeterminadas. Ou seja, não sei por quê. Não, eu queria outro. Esse aqui é muito ruim. Eu queria um Triceratops. Ou um Pterodacti. Que é bem legal. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma mineradinha aí. E vou tentar achar mais fóssil. E depois eu volto. Então, galera. Nossa, eu achei bastante coisa aqui. Inclusive diamante, como vocês podem ver. Achei bastante fóssil. Achei bastante Relic Scrap. Vamos colocar os fóssil aqui pra... E eu só parei de minerar porque minha careta acabou. Vou fazer o outro. Mas agora eu já vou fazer uma diamante. Achei o ouro. Vou pôr o ouro pra derreter também. Dois pro ouro. Não. Dois pro ferro. Um pro ouro. Gravets. Gravets. Não tenho gravets. Vamos aqui. Tuts. Picareta de diamante. Ouro. Ferro. Vamos ver aqui se já sai algum DNA. DNA de Mososauz. Esse bicho é um jacaré filho da mãe. Tipo, você não consegue ser dono dele. Vou aproveitar e vou usar o DNA dele pra fazer uma dinofídea. É um livro que você vê o seu dinossauro. Os status, a idade, a fome, o HP. Enfim, você coloca o DNA de qualquer coisa em cima e o livro embaixo. Essa dinofídia serve pra qualquer dinossauro. Você não precisa ter uma pra cada dinossauro. Ou seja, se eu tenho um plesiosauros. Eu não preciso de outro DNA de plesiosauro pra fazer um livro só pra ele. Esse livro é como se fosse universal. Estegossauros. Estegossauros é um bicho que é herbívoro. Ele não te machuca. Só que você não pode fazer nada com ele. Ele vai ficar solto por aí. Não tem como você montar em cima dele por causa das obras, né? Aqueles espinhos nas costas. E... Vamos ver aqui. Hum, tá de dia. Vamos ver aqui. Bone Mill. Opa, calma aí. Eu tava com mais Bone Mill. Falei que nesse jogo aqui é fácil conseguir Bone Mill. Ó, você consegue muito osso em cada fóssil que você escava. E essas caveiras aqui, essa Skull. Se você colocar ela aqui, ela dá 5 Bone Mill. Mas o interessante dela é você fazer isso. Skull Hunter. Legalzinha. Vou deixar aqui por enquanto. Vou fazer aqui. Ferra. Aqui meu ouro tá pronto. Vamos ver aqui se é algum DNA importante. Só Bone Mill. Ah, você não vai sair de Terceratus ou Terossauro? Fica triste com isso. Por favor, por favor, por favor. Bone Mill. Mais Bone Mill. Tenso. Muito tenso. Vou pegar essas ferramentas primitivas aqui de pedra. Vamos engastar o Lago Elves. Vou fazer uma pá de diamante ou uma espada? Pá e espada. Pá e espada. Que espada, cara. Espada é mais da hora. Ui, eu tô tentando pegar o meu cacho inteiro. Diamond Sword. Beleza. Agora eu preciso fazer uma pá de Iron. Porque eu tenho que abrir espaço para nós construir nossa casa aqui. Temos aqui a pá. Vamos ver se é algum DNA importante. Nada ainda. E temos só mais dois biofóssil. Tomara que esse último biofóssil dê um DNA do que eu quero. Tomara, tomara, tomara. Tomara, tomara. Tomara, tomara. Vou quebrar uma pedra com o machado para provar que eu quero o dinossauro que eu quero. Bela prova. Mosossauros. Que droga. Só de raiva eu vou jogar fora. Não vou fazer, vai. Custar nada, né? Ah, outra coisa. Pode dar errado na hora de você fazer o embrião aqui. Isso aqui pode estourar. E aí começa a sair água para todo lado. E aconteceu de uma vez um negócio muito estranho. Isso aqui estourou. E apareceu uma caveirinha. Tipo, não assim. Apareceu um carinha montado num carro. Com uma carinha de caveira. Um carinha bem pequenininho. Muito estranho. Só que ele fazia barulho de zumbi e era bem fraquinho. Então vamos começar aqui. Então galera, eu vou abrir um espaço aqui. Se bem que já tem um espaço no final, né? Mas eu vou abrir um espaço aqui. Quando terminar eu volto. Então galera, eu voltei. Eu abri um espaço legal aqui. Acabou a minha parte de fazer outro. Abrir um espacinho legal. Acho que eu vou abrir mais um bloco. Aí. Aí eu vou fazer a casa aqui na beira da praia mesmo. É bom que tenha água. Dá para criar os dinossauros aquáticos. E... E eu abri o espaço aqui. Não vou abrir o espaço à toa. Então eu acho que é isso. Acho que já deve estar com bastante tempo de vídeo. E eu vou começar uma minissérie sobre esse mod. Tipo, no próximo capítulo eu, a gente... Eu... Não, pera. Então ó, eu vou publicar esse vídeo. E aí vocês decidem se no próximo capítulo vocês querem que eu já filme com a casa pronta. Ou se vocês querem ver eu fazendo a casa. Sei lá. Então vocês escrevam aí no comentário. Vamos só ver se nosso ovo deu certo. Tá quase. Então no próximo eu vou ver se eu acho mais fóssil. Vou fazer todos os DNA que eu tenho. Vou fazer... Os dinossauros nascer lá. E ver se eu consigo o DNA dos animais que eu quero. E aí no próximo episódio eu faço esse aqui nascer. E todos os outros ovos que eu achar eu faço nascer. Tem que fazer o DNA de estegossauro, etc. Então é isso aí galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa sobre o mod. Que por sinal é um mod muito legal. E tem alguns dinossauros que ajudam pra caramba. Até achar diamante. É isso mesmo. Dinossauro que ajuda você a achar diamante. Então é isso galera. Até o próximo episódio da nossa novela. E... Falou. 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 Obrigado.